Seguimos com as informações aqui da nossa região do Alto Uruguai para você que está nos acompanhando e nós vamos agora falar para você que um casal que estava com uma criança de colo foi preso arremessando o celular aqui no presídio estadual de Erechim. Olha, foi na tarde do último sábado quando policiais que trabalham no projeto Sentinela visualizaram um indivíduo efetuando arremessos para o interior do presídio aqui de Erechim. Informaram também que com ele estava uma mulher com uma criança de colo. A guarnição da Brigada Militar estava próxima e abordou o casal na Avenida Comandante Kramer. Na busca pessoal foi encontrado com esses dois um cachimbo utilizado para crack e também um celular. Os pacotes arremessados ficaram no telhado do presídio e eles continham dois celulares. Diante dos fatos, o homem de 39 anos de idade e a mulher de 27 anos foram levados para a delegacia para os procedimentos cabíveis neste caso, tá bom? Obrigada.